E aí E aí Agacharam atrás da moita, foi isso que ele fez Olha lá, olha lá, eu vi, eu vi, eu vi agora velho Você pegou aí? Você pegou? Você viu que ele apareceu ali? Ele é baixinho Ela é baixinha, pareceu E aí E aí Eu sei que você tem um vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um, dois, três, quatro, 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 quatro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto